E aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui, mais um vídeo pra vocês Segundo episódio de Rust E esse servidor aqui Não é um servidor normal É um servidor de PVP Que é daorinha Vocês devem estar estranhando uma coisa É, minha voz mudou, né não? É, mudou Então pessoal, aqui ó Barra, kit, starter Peraí, deu um lag Travou 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 Aí ó, ó o que que vem mano, cê é doido, véi Fezão da porra, mano Mas ó Vem arma, vem a porra toda Servidor, eu vou estar disponibilizando na Na descrição do vídeo, pessoal Só apertar aí ó, abrir mais Eu acho que é, né? É Ó, eu tirotei, tirotei Eu acho que tem 80 e poucas pessoas aqui, mano Vamo lá Pegou a arma Aqui pôr a mira Aqui pôr a lanterna Batiu pra cima dos malucos Agora, véi Ah, quem não sabe aí, né? Eu sou o nome pra caralho Vamo se embora, vamo se embora Tá escutando tiro aqui embaixo Vamo ver Já não tô falando muito por causa que tô concentrado aqui, tá ligado? Opa, tiro, tiro Tiro Opa, roda o tiro Vamo, vamo, vamo Opa O maluco aqui Não, não é maluco É uma pedra, tá ligado? Eu vou dir o maluco com uma pedra Pera aí Olha lá, maluco, olha lá Olha lá, maluco, olha lá Olha lá, olha lá em cima Nossa, mano, é muito maluco, véi Muito tiro Cadê, vem? Vem, filha de puta do caralho Nossa, mas isso eu tenho que quebra a perna, mano É muito zoado, véi Vamo, patiu, patiu Esse aí vai ser o segundo episódio Daqui um dia ou dois dias aí eu faço o terceiro Vai começar as aulas aí e vai foder, tá ligado? Vamo tá de boa Tá vendo? Começou as aulas aí? Aproveita, mano, na moral Olha, tem maluco lá em cima, lá Opa, tiro Tiro, tiro, tiro Arra o maluco lá, arra o maluco lá Cadê o maluco? Cadê o maluco? Vou botar a cara lá, hein Sumiu Arra o maluco lá Não, é uma árvore Ah, tá ligado, né? Vai, não tô achando ninguém, mano Vou levar de costinha, já tô vendo Opa Tá ligado? Os itenzinhos da hora que tem aqui, né, mano? Vou ficar aqui escondido aqui atrás, ó Ó, ó Tô esperando tiro Tiro frenético, mano Pessoal, não vou camperar, não Eu vou pra cima dos maluco Pra vocês verem como é que eu sou o nome pra caralho Atenção é eu ser o bom, tá ligado? Mas quando eu tô gravando, véi É o seguinte Se tu não tá gravando, tu é o foda Até o pica Se tu tá gravando, tu é o merda Vamos embora Cadê os maluco, mano? Só escuta tiro, tá ligado? Tiro, mais tiro, mais tiro Despegada da puta Vamos lá, vamos pra cima Vamos pra cima Que era ação, que era ação, que porra Partiu, 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 partiu Espero que estejam gostando dos vídeos aí Eita porra, filhada puta Filhada puta, filhada puta Matei Matei, matei, matei Matei Matei, 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 matei Não morreu? Não morreu, mano? Filhada puta Ah, não, véi Mentira, mano Ah, morri aí, ó Ah, filh, véi Não, matei aquele louco Se não podia, mano Não podia ele levar um headshot daquele Levar um monte de tiro E não morresse, véi Nossa, aquela porra Era hack, véi Na moral, bem na boa Eu acho que eu sei Eu nasci perto de onde eu tava Vamos embora lá Ah, não, véi Ah, não, mano Morri Desgraça Eu não só posso Vocês verem aí Que eu sou noob pra caralho, véi Ai Tô fugindo Ah, mano Vou pegar a M4 Essa parada aqui Essa parada aqui Essa parada aqui Essa parada fora Parada fora Parada fora Então o que eu tava falando Se vocês tão gostando aí Deixa o seu curte Curte aí Deixa o seu curte Nossa Facebook da vida Curte aí, mano Ajuda muito Dê seu feedback Comente Tá ligado Então, porra Cadê ele não, porra É, porra Só porra, tá ligado A menina é muito Filha da puta Vai, tá ficando Tiro pra cá Vamos pra cá Quero PVP Cusão Vem, vem Vem que eu sei que tinha outro aqui, mano Opa, tiro, 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 porra Tiro, que tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá pra cá, tá pra cá Vamos matar, vamos matar Cadê? Cadê? Cadê, mano? Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá Ai, tirotei Tirotei aqui Ai, mano Filha da puta Filha da porra Cadê o Coisa Lerda? Cadê o Coisa Lerda? Filha da puta Almanja lá Pode ver, mano Servidor é da hora, velho Lá, o Coisa Lerda, lá Oh, matei Opa Opa, dei um headshot ali, hein Dei um headshot ali, hein Doi headshot Nossa, velho Fui mito, hein Fui mito, hein Fui mito, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Errei Errei Toma Toma Acertei Matou, 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 matou Eita porra, costinha Costinha, costinha Toma o clima, o clima, costinha Foge, foge, foge Foda, mano A vida é boa Foda demais pra morrer Vamos, mano Eu não cheguei aos 50, velho Não me mata não, velho Ah, mano Que peso pra caralho Pagaralho Eu sou pagaralho Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá, concentra Filha da puta Quê tem filha da puta Tem filha da puta Lá em cima da pedra, mano Deixa eu buscar o headshot, ó Deixa eu pegar, deixa eu pegar a bouquete Bouquete, bouquete, bouquete Vai, vai, vem Uh, Deus da puta Mano, muito nego, velho Muito nego, velho A gente tá na África, mano A África, velho A puta que tá na África Ai, que da hora, mano Vamos lá, aqui, vamos lá Vamos lá, aqui Matei Matei, 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 matei Matei, matei, matei Ah, não, velho Tá até me tirando, mano O cara me deu um headshot lindo Headshot, mano A África, velho Kit, ó Se eu pegar a barra kit No starter E fica um cavalo Tá ligado? Cavalo, cavalo Só tinha cavalo, cavalo Cavalada, porra Mas se eu tiver algum erro aí Um erro Cunha aí a tela Ou o áudio Só falar, beleza? Eu vou lá e arrumo E tal, e tal E tal, e tal E tal, e pum Tá ligado? Então é assim Vamos matar a porra toda Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Eu tô escutando Tira tudo Vocês puderam ver, né? Seu nome pra caralho Só morro varado Mas tá de boa Cadê? Ah lá, 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 lá Tá lá, tá lá, tá lá Quero PVP Quero PVP, velho Quero trazer Ah Oita, porra Trazer melhores coisas Pra vocês, mano Cadê? Cadê? Cida da puta Tá lá Ai, filha da puta Menino vermelho Fica em cima dele, mano Mas não vai, velho Aff Eu quero em cima da pedra Ele olhou pra pedra, ele olhou pra pedra Deve ter cara aqui na pedra Tá, ele quer dar a volta Ai, 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 ai Filha da puta, filha da puta Ah, velho Ah, viajei, mano Filha da puta do caralho Morri de novo Ah, mas eu matei muito mano, mata tudo, mata tudo. O que eu mais gostei nesse serve é que vem arma, tá ligado? Já que eu sou meio que vagabundo, tá ligado? Eu não sei, pega essa porra. Ah, vai, 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 vai. Vai levar só na beluga, mano. Morreu, cuzão. Eu vim de coxinha com o chão, né, ô filha da puta. Vamos lá, partiu, partiu lá, partiu lá. Partiu lá, partiu lá, partiu lá, partiu lá. Onde é que eu não sei, mas partiu lá, partiu lá. Ó o maluco lá, o maluco lá, o maluco lá. Sumiu. É o fantasia, camarada. Não chega. Já, 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 já falei onde é que eu tô. Fudeu. Vamos embora, vamos embora, partiu, 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 partiu. Pera essa arma aqui, essa arma aqui, porra. Filha da puta, tiroteio. Tiroteio, velho, tiroteio, mano, tiroteio. O cara levou dois. O cara levou dois, velho. Partiu por cima dele, partiu por cima dele. Ah, filha da puta, deixa eu botar doze, mano. Ah. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje, do segundo episódio. Agora vai ser... Vai ser só pra VP, tá ligado? Vocês que gostam aí. O IP vai... Não, não sei se eu vou conseguir o IP, né, porra. Tá. Então, um abraço. Não esqueçam de dar seu like aí, mano. Falou. Tchau, tchau.